Eu era, tipo, ridicularizada, humilhada, porque era a menina que ninguém queria ser amiga, porque eu não tinha boneca pra brincar de boneca. Eu não tinha assuntos porque eu não tinha família. Eu morava sozinha. Eu tinha 11 anos, eu morava num quartinho muito... Minha vida era muito precária. Mas naquela época eu não me machucava, não. Pra mim era tranquilo, porque era a realidade... A gente não dói quando você não sabe. É isso. Depois que você olha de fora, olha de longe, você vê... Não traumatizou, não sou vitimista, não sou nada disso. Eu era feliz do jeito que eu vivia, porque era a vida que eu conhecia.